Essa eu fiz porque ela me pediu, toda marrenta Mas me diz o que ela pede, que eu não faça, é a JS Parece simpático, cara de santa, mas é marrenta demais Tipo a ligue na fechada, essa descovardia com ela não vai Deitada no quarto, fone no ouvido, escutando o NSC Quem vai chorar é o tema da música Tipo diamante, brilha no meio da noite Ofuscas recalcada, inveja passa longe Toda perfeitinha, talvez meio safada Só de imaginar, deu vontade de Rimo pra você, pra ficar sua E quando eu te vejo inspiração não falta Dentro do estúdio não sou só mais um Enquanto eu te ter, o trap não falta Tipo diamante, brilha no meio da noite Ofuscas recalcada, inveja passa longe Toda perfeitinha, talvez meio safada Só de imaginar, deu vontade de Parece simpático, cara de santa, mas é marrenta demais Tipo a ligue na fechada, essa descovardia com ela não vai Deitada no quarto, fone no ouvido, escutando o NSC Quem vai chorar é o tema da música Faz ninguém sofrer Tipo diamante, brilha no meio da noite Ofuscas recalcada, inveja passa longe Toda perfeitinha, talvez meio safada Só de imaginar, deu vontade de Deu vontade de dar tapa Tipo diamante, brilha no meio da noite Ofuscas recalcada, inveja passa longe Toda perfeitinha, talvez meio safada Só de imaginar, deu vontade de Toda perfeitinha, essa foi a música mais aleatória que eu já vi J.S. Tchau